Boa tarde, vamos dar início a nossa aula de continuidade, na aula que a gente começou a ver sobre a organização do organismo humano, nós vimos que tudo começa com uma pequena partícula que é a célula, uma pequena unidade na verdade, e vimos também que quando tem um conjunto de células vai formar tecido, o conjunto de tecido vai formar órgãos, um conjunto de órgãos forma o sistema e o conjunto do sistema forma o organismo. Bem, esse estudo, esse estudo que a gente estuda células, se chama citologia, escrevam aí, não se esqueçam, citologia, citologia é a ciência que estuda células, mas o que que a gente deve estudar células? O nosso corpo é dotado por essas pequenas estruturas que se chamam células, na aula passada nós temos, no caso, no caso do ser humano, existem células eucarióticas, bem parecida com essa daqui, e que essa célula, ela tem o que? Ela tem essa parte de fora, que eu chamo de citoplasma, de membrana plasmática, ela tem aqui dentro, onde está esse monte de bichinho coloridinho, aqui dentro tem um líquido que segurou ela, que eu chamo de citoplasma, e ela tem essa partezinha avermelhada aqui, que é a cariopeca, que a cariopeca é que guarda o núcleo, que guarda o material genético, eu chamo isso aqui também de núcleo, que é ele que tem o material genético. Essa partezinha, essas coisinhas coloridas aqui, são as orcamelas, são assim chamadas, porque eu tenho o nome mini-orga, que são estruturas que compõem a célula e que cada qual tem uma função específica, certo? Já a célula pro-cariótica, pro, vem de primitiva, falei isso pra vocês, então foi as primeiras células descobertas, os primeiros seres vivos da Terra, eram compostos somente de célula pro-cariótica, são células simples, e vocês observam que ela não tem aquele monte de mini-orga que não contém na célula cariótica, ela tem um material, ela é assim também conhecida, porque ela não tem carioteca, observa que o material genético, que é essa parte do leite aqui, ela não está guardadinha, definida assim como na célula anterior, ele está solto. Ele também tem membrana plasmática, ele também tem citoplasma, que é como se fosse esse líquido do jeito aqui, e tem núcleo, a diferença é que o material genético não está delimitado, guardadinho de uma carioteca. E ele tem também flagela, que é como se fosse um líquido, que serve para a célula se locomover, certo? E essas estruturas assim, que são os filhos, servem para eles se fixarem, se alimentarem, certo? Ok? Compreendido? Então, hoje nós vamos falar mais sobre essa... como descobriram, como observaram a primeira célula. A primeira célula, ela foi observada por dois alcoolistas. Lá na página 63 do livro, vocês vão ver o tema da evolução microscópica. Também conhecido como teoria celular, esse termo. que é como descobriram a célula. A célula foi vista pela primeira vez por dois alcoolistas, o pai e o filho Johnson. Ele observou que quando ele colocou duas lentes de óculos próximas da outra, dava para ver ainda maior a imagem, o objeto que estava ali. E só com algum tempo depois, foi que um cientista, né? Adotou essa questão de observar os objetos mais espertos, como no caso de Antônia. E ele observou, em 1965, justamente com o Robert, ele observou que ele colocou um material vegetal, um tecido vegetal, o resto de uma folha já bem em decropodição. E colocou num microscópico que ele conseguiu aperfeiçoar melhor do que os dos Ganssen. E ele observou que ela tinha uns compartimentos, uma separaçãozinha. Que a célula era cheia de separaçãozinha, né? De tecido, na verdade. Que ele chamou aquilo ali de célula. Elas eram bem divididas assim. Então, ele chamou de célula cada compartimento. E é daí que vem a teoria celular. Porque ele observou o quê? No passar do tempo, estudando, eles poderão observar que todo o serviço é composto de células. Não esqueçam isso. Leva esse espaço inteiro de vocês. Todo o seu vivo é feito de células. Uma célula só existe a partir de outra pré-existente. Então, uma célula é capaz de se multiplicar e gerar outras células. Ela não vai nascer do nada. Ela nasce a partir de outra pré-existente. Para ser considerado ser físico, tem que ter célula. A célula é a unidade fundamental da vida. Então, não vamos esquecer. Todo ser vivo é formado de célula. Para ser ser vivo, tem que ter célula. Uma célula só existe a partir de outra. E célula é o quê? Uma unidade fundamental para a existência da vida. Compreendido até aqui? Entendido? Outra coisa que eles observaram também, que os estudos já descobriram, foi que as células têm a capacidade de transmitir material genético. Então, se eu quero fazer uma célula de paternidade, quero fazer o quê? Quero procurar uma célula e descobrir uma verdade genética naquela célula e fazer a compatibilidade. Todas as células são iguais. Então, toda célula carrega material genético. Não se esqueça disso. Aí, vem uma questão bem delicada, que é o vírus. O vírus está lá cérebro do vírus, né? A pandemia, a situação é tão gigante que vai passar, não é? O vírus, ele é acelular. Ele não tem célula. Mas como é que ele consegue ser reproduzido, professor? Se ele não tem célula? O bicho é danado. O vírus, ele tem material genético, mas ele não tem atividade metabólica própria. Ou seja, sozinho, ele não consegue fazer nada. Ele só consegue fazer alguma coisa quando ele entra em contato com uma célula. Ele rouba. Como se ele roubasse a vida da célula. Ele entra na célula. Ele entra. Suba o material genético da célula. Ele explora aquela célula. Ele começa a agir no nosso corpo como se ele fosse aquela célula. Por isso que ele cava esse vírus todo na nossa vida. Por isso que a gente adoece, que a gente morre, passa mal. Porque tem um corpo estranho dentro do corpo humano. Imagina como se fosse naturalmente também. E não é. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de não se aproximar dos vírus. Por quê? Porque o vírus só precisa de um contato de uma célula para ele poder se multiplicar. E a atividade metabólica. Ele parar de ir no lugar dele não faz mal a ninguém. Agora, qual é o perigo? É nós termos contato com ele. Se tiver contato com ele, é. Aí ele começa a ir no nosso corpo como se ele fosse parte de nós. Entendido? Compreendido? Aí então aqui sobre a evolução do microscópio. Vocês vão ver que Hulk. Hulk que foi o primeiro a observar uma célula que observou a célula vegetal. Ele construiu esse microscópio aqui. O microscópio bem tido e bem tido. Tem aí na página 63 do vídeo de vocês. E ele construiu ele a partir das lentes de óculos que Deus já tinha observado. Se Jacarias conseguiu ver que Deus já tinha observado. E aí passaram-se os anos. Cada vez mais os científicos foram elaborados, né? E descobriram então o óptico. Que é quando você consegue observar mil vezes maior ainda. Uma estrutura bem maior que um material que a gente pode construir. Só que hoje, né? Ainda bem maravilhosa. Eu particularmente não conheço. Não tive contato ainda. Que é um microscópio eletrônico. Observe que ele tem uma telinha. Ele pode ser transmitido também para um computador. Certo? As imagens que você sabe certo. E pode ser aumentado umas 15 mil vezes maior que o óptico. Certo? Então, para casa, nós vamos fazer as atividades da página 64, 68 a 69. E aí, gente, não vamos esquecer de ler o capítulo.